Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa terça-feira agora 11 horas e 17 minutos aqui na Espanha no Brasil 6 e 17 da manhã terça-feira 31 de maio gente a btc agora vai buscar a linha superior do canal de Keltner aqui no diário vocês vejam que nos quiz a gente abriu a primeira barrinha da nossa amplitude ondulacional compradora isso é muito bom a btc nessa madrugada chegou a bater 32.222 na máxima foi ali por volta das 19 horas de ontem aí horário do Brasil e vocês vejam que a gente tá é basicamente sentindo a resistência imposta pela ver o app mensal aqui no gráfico das vendas ver o app só a gente tá testando essa linha lilás ou roxo aqui ó o corpo real desse Kendall de hoje aqui no diário tá tentando transpassar de baixo para cima a ver o app mensal a nossa resistência agora mais imediata vai ser a ver o app anual que tá lá em 38 300 e agora na nossa banda de ver o app o gráfico ficou muito interessante essa banda de ver o app mensal justamente porque como a ver o app mensal é na virada agora do dia 31 de maio para junho a e que vai gerar a nova ver o app mensal do mês de junho como não vai formar uma escadinha como formou aqui ó na virada de março para abril formou uma escadinha ou na virada de abril para maio formou uma escadinha descendente como a gente vai virar para basicamente no mesmo patamar em 31 e 600 31 e 700 é basicamente essa a gente pode considerar a up e a lower da banda do mês de maio aplicável vamos colocar assim a banda do mês de junho então a nossa resistência mais imediata passa a ser 38 o que coincide inclusive com o gráfico das meu apps que a gente tá ali na com a ver o app anual em 38 300 ou seja é a ver o app anual coincide com a upper da nossa banda de ver o app mensal do mês de maio que vai ser aplicável ao mês de junho justamente porque a ver o app mensal não vai basicamente é se mexer porque a gente vai a gente vai fazer essa migração da ver o app de maio para junho basicamente no mesmo patamar mas a btc segue acumulando forte os fatos só vão turbinando toda essa acumulação aqui no nosso grande na nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica segue o game de show fazer uma uma ampliação aqui dessa movimentação agora a gente vai buscar a estressar as amples dessa grande grade de expansão logarítmica exponencial show fazer uma é um ajuste aqui ó vocês vejam que a gente transpassou bonito a penúltima a penúltima lower e agora a nossa resistência mais imediata na grade seria algo em torno em torno de 38 e 41 que coincide também com o gráfico da da ver o app anual já que a ver o app anual tá em torno de 31 então tem muita muita coisa com fluindo para btc buscar esse patamar aqui que coincide também com a com aresta superior desse retângulo aqui que tá em 38 200 ou seja a gente pode pontificar que a nossa resistência mais relevante e imediata vai ser 38 200 e os fatos só turbinam essa movimentação agora na capa do New York Times o a imprensa ocidental vamos colocar assim se regozijando do acordo ultimado sobre o embargo do petróleo russo que custará bilhões de dólares a economia russa e paralelamente a isso é o Kremlin avisa que tá preparando uma surpresinha para os alemães e para os britânicos que se não conseguirem se livrar do gás natural russo até a chegada do próximo inverno europeu ali por outubro novembro é 6 milhões de britânicos segundo a estimativa do Kremlin vão ter que enfrentar uma um sério racionamento de energia durante o duro inverno que vem por aí milhões de lares do Reino Unido podem enfrentar o inverno traiçoeiro se a Rússia cortar o fornecimento de gás natural ou seja a União Europeia que agora vive uma verdadeira corrida contra o tempo tá aqui no Le Figaro é essa esse drama que é ao mesmo tempo é excluir a Rússia do sistema Swift promover embargo contra o óleo petróleo russo e ao mesmo tempo ter que aquecer milhões e milhões de lares na Europa no na Europa anglo-saxã vamos colocar assim ou seja esse conflito na minha leitura tá só no começo essa ameaça do Kremlin de cortar o gás natural é na chegada do inverno é é uma movimentação natural guerra é guerra vamos colocar assim eles eles bloquearam deram frise no na reserva cambial soberana do Banco Central Russo é em mais de 300 bilhões de dólares agora estão promovendo o embargo paulatino ao petróleo ao gás natural russo isso para o mundo cripto vai ser muito bom já que o transporte naval de gás natural não é tão simples assim é preciso berço de atracamento para liquefazer o gás depois é preciso berço de atracamento para as regazei ficar o gás e entubar o gás ou seja não é tão fácil assim transportar gás natural como é fácil transportar o petróleo os 11 milhões de barris que acho que a Rússia produz de petróleo que estão que estão indo todos para a China e agora o gás natural vai acabar sendo empurrado a forceps em direção a mineração de btc principalmente de criptoativos por isso que eu aviso que é o aumento do resto rede do poder de mineração da btc é como se fosse uma injeção de liquidez na rede já que a gente converte uma commodity energética em em poder de resto na btc tudo isso vai levar a btc forte em direção a nossa pernada rumo a 100 mil dólares os céticos começam a rever o próprio ceticismo já que tem toda essa confusão geopolítica e financeira internacional na minha leitura só vai turbinar essa esse pump em direção a 100 mil dólares que vai ser a nossa onda três no semanal tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba aí não vou fazer luna que tá com um volume muito expressivo nas redes tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco